Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu pra passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda.